MUTUMBASHA MUTUMBASHA Salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre Kadeshu. E hoje vamos falar sobre Tatá Caveira. Soltaram o bode preto meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu marafo com Tatá Caveira. Salve Exu e Vive Exu. Seu Tatá Caveira é um grande feiticeiro. Um ancião. Conhecedor de magia negra. Um grande feiticeiro. E muitas pessoas se enganam quando pensam que é por ele ser um dos caveiras que ele responde somente no cemitério. Mas seu Tatá Caveira também pode responder dentro de uma mata fechada. São alguns mistérios que esse grandioso Exu carrega. Quando o seu Tatá Caveira está em terra, às vezes vem de bom humor, às vezes não. É um excelente conselheiro. E juntamente ali com todos os caveiras, faz aquela limpeza geral. Retirando danos de energia negativa, os malefícios. Seu Tatá Caveira é um ótimo Exu. Principalmente para cura. E sabendo oferendá-lo. Sabendo tratá-lo corretamente. Lembrando que o que 49 Exus fazem. Um Exu pode fazer. Mas se o seu Tatá Caveira tem uma especialidade. Sabendo tratá-lo corretamente. Sabendo fazer as coisas corretas. Ele pode retirar uma pessoa do vício. Também pode impedir. Presta bem atenção. Ele pode impedir uma pessoa que está para falecer. Que ela venha morrer. Que ela venha adentrar o cemitério. A camuga pequena. E isso sabendo. O fundamento correto. Para esse ritual. Ele pode impedir. Seu Tatá Caveira. Gosta. De disciplina. Ele não admite que seus filhos estejam envolvidos em coisas erradas. Principalmente vícios. É um Exu que as pessoas nem imaginam o quão grandioso ele é. E um fato muito importante também. É que ele também pode. As pessoas pensam que não. Mas por ele ser um Caveira. Mas ele também pode trazer caminhos aí na questão financeira. Ele também pode fazer isso também. E também é um ótimo estrategista. Excelente estrategista. Seu Tatá Caveira. De poucas palavras. Mas são... Quando você vai buscar um conselho. Por isso ser um ancião. É um Exu que... Muito bom conselheiro. Muito bom conselheiro. Como todos os Exus, ele não passa a mão na cabeça. Mas ele traz uma experiência. Muito lasta. Muito grande. Isso parece ser um ancião. Parece ser um dos mais velhos. E respeitado. Muito respeitado. É um grande Exu. E um fato muito importante. Principalmente eu falo da minha experiência. Da minha experiência com esse Exu. Toda vez que ele esteve. Ou quando ele está em terra. Ele traz um sinal. Mostrando que ele realmente está ali. Sem palavras. Um grande conhecedor de magia. Inclusive teve até um fato. Um dos toques que teve para Exu. Que um rapaz. Isso é o povo contando depois. Que tal pessoa. Rapaz. O consulente. No caso. Foi até o seu tatá caveira. E disse que estava com dores. E problema na cravícula. E ali seu tatá caveira. Somente pegou na mão dele. Do lado que ele. Que ele disse que era um pouco o problema. Onde eram as dores. E tal. Diz que já tinha ido no hospital. Que estava com problema na cravícula. Que tinha que comprar remédio. E tal. E fazer não sei o que. E ali todo mundo em silêncio. Ali observando. E ali com o seu cajado. Ele foi. Pegou na mão do consulente. E todo mundo só escutou o estrago. E todo mundo só escutou o estrago. Tlec. Não fez nada. Só pegou na mão. Todo mundo ficou observando. E todo mundo ouviu aquele estrago. E a partir dali. E esse consulente nunca teve mais problema na questão da cravícula. Salve, Exu. E peixou. Salve, seu talacambeira. Larua, Exu. Exu, mojubá. Exu, kubacubá. Exu, mo mo cipá. Exu, jadipô, louvaiá. Exu, mojubá.